Ela se perdeu Lembrava que ela fosse chorar Nem que fosse mais me dar bom dia Ela não queria falar nada Ver ninguém pra explicar o que sentia Pra que entender o amor? Pra que entender o porquê? Ela é um girassol e eu sou o calor da madrugada fria De sempre pensar que a resposta era a certeza Pra que entender o amor? Pra que entender o porquê? Ela é um girassol e eu sou o calor da madrugada fria De sempre pensar que a resposta era a certeza Ela é um girassol e eu sou o calor da madrugada fria Ela se perdeu e colocou o endereço errado E escolheu continuar Eu não esperava que ela fosse chorar Nem que fosse mais me dar bom dia Ela não queria falar nada Ver ninguém pra explicar o que sentia Pra que entender o porquê? Pra que entender o amor? Pra que entender o porquê? Ela é um girassol e eu sou o calor da madrugada fria De sempre pensar que a resposta era a certeza Pra que entender o porquê? Pra que entender o porquê? Pra que entender o amor? Pra que entender o porquê? O que precisa entender o porquê? Ela é um girassol e eu sou o calor da madrugada fria Eu acho que o porquê é um girassol e eu sou ele Eu acho que ele é um girassol e eu sou só Eu acho que o porquê é um girassol e o porquê Amém.